Desde que nasci Mas já mais esperei Te encontrar assim E agora estou aqui Sem ter o que dizer Só foram duas vezes Para não me esconder E eu te contarei Era o destino ser Cada segundo iria Não falta ter paz perdi Toda vez que não sei Me porra imaginar Era outra coisa Outro lugar Não vou distante Te alcançar Desistir de receber De forma diferente Talvez tranquilo Vem vindo e relaxar Vou deitar numa coma quente Mas não Não foi assim Você me parecia Tão distante Mas estava tão Proxima de mim Aparador 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 Mesmo te desejando Boa parte do meu tempo Achou que o meu amor Tem morrer a te ter E agora Aparador 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 Você está louco E eu sei estar aqui E eu sei estar aqui Não vou me esconder Não vou me esconder Não vou me esconder Eu amo o que eu faço Não vou me esconder Eu amo o que eu faço Não há nada para te dar Eu vou ser um amor E eu vou deixar você E eu vou te esconder E agora te aceito E eu vou te esconder